Ele ou ela está nos seus caminhos? Vamos ver se essa pessoa está nos seus caminhos? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Eu sou o Cigano Igor, pessoal. Bom, aqui essa pessoa sim está nos seus caminhos, haverá estabilidade, tá? Os caminhos estão abertos para vocês ficarem juntos, assumir um compromisso com felicidade e com amor. Aqui fala que essa pessoa pensa em você assim como você pensa nele ou nela. E vem surpresas nessa situação. Esse envolvimento vai para outro nível, tá? Não tenha dúvidas, você vai iniciar ou reiniciar alguma coisa com essa pessoa com estabilidade. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. Se você quer ver vídeos completos, inscreva-se Cigano Igor no YouTube. Um beijo e gratidão.